Todo mundo quer ter um SUV, inclusive as montadoras, para satisfazer o apetite de todo mundo. A Hyundai tem os seus já, mas pode lançar um pequeno Creta, mais barato para brigar com o Pulse. Quer saber mais dele? Depois da vinheta. Bem-vindo ao arquivo do carro. O mercado de SUVs pode ter mais um forte e importante integrante nos próximos meses, o Hyundai Venue. O nome, convenhamos, não soa muito bem para nós falantes da língua portuguesa, mas dificilmente será mudado, pois então que nos acostumemos a ele. E que carro é esse de nome pitoresco, como diria o colecionador Alexandre Badolato? É um SUV pequeno, chamado por muitos de minicreta, por suas linhas serem bastante parecidas com o SUV médio da montadora coreana. E também pelo seu posicionamento no mercado, que ficaria um degrau abaixo dele, em um nicho que começa a despontar como um novo alvo das montadoras, aqui e no resto do mundo. Temos uma lista aqui em cima de vários minisuvos desse segmento, que poderão chegar por aqui. Clique se quiser conferir. O fato é que o Venue viria a pôr ainda mais linha nessa fogueira, que já tem Fiat Pulse, Volkswagen Nibus e logo mais, o Citroën C3. Voltando a falar do carro coreano, ele foi lançado em 2019 na Índia, mas hoje é vendido até nos Estados Unidos como SUV de entrada da marca. No Brasil, os sinais de um possível lançamento são claros. O carro já foi flagrado várias vezes rodando por aqui com placas verdes de fabricante, e provavelmente seria a Hyundai Matriz, que fabrica o HB20 e não a K.O. a Hyundai, que fabrica o Tucson, a montá-lo no Brasil. Sabia que existem duas Hyundai diferentes aqui no país? História longa e confusa. Daria outro vídeo só falando desse pequeno pormenor. E outra atitude da montadora chamou a atenção recentemente. A retirada de linha do HB20X, que abriria espaço exatamente para um pequeno SUV. Se estiver gostando, se inscreva no canal e curta o vídeo para continuarmos a produzir nosso conteúdo. Mas vamos ao Venue. É um pequeno SUV e, como já dissemos, tem estilo muito parecido ao do Creta. Ame ou odeie. Ele tem 25 cm a menos que o irmão maior, e é 10 cm maior que um HB20. Mas nesse SUV menor, as linhas ficaram mais simpáticas. No Creta, gerou muita polêmica quando a nova geração do carro foi apresentada. O design tem linhas robustas e quadradas, mas com cantos suavizados e detalhes mais ousados e até extravagantes. A dianteira tem iluminação dividida em dois níveis, como vemos na Toro, por exemplo. As luzes de posição são finas e estreitas, e ficam acima do conjunto. As luzes principais ficam logo abaixo e são separadas pelo corte do capô, formando um conjunto que pode dividir opiniões, não? A grade tem formato trapezoidal, com uma enorme borda cromada, bem como os detalhes da parte interna, que também podem receber esse acabamento nas versões mais caras. Abaixo dessa grade principal, há também outra pequena entrada de ar. O perfil se destaca pelos paralamas, com linhas bem marcadas, com as caixas de rodas contornadas por apliques em plástico preto. O teto pode ser pintado em cor contrastante com a da carroceria, como convenha ao SUV nos dias de hoje. A traseira tem desenho bastante simples, com pequenas lanternas retangulares nas extremidades. A tampa é lisa e tem um aerofólio integrado. Para-choques abriga a placa e as luzes de ré, que são integradas aos surfretores. Rodas opcionalmente podem ser de 17 polegadas. O interior é bem simples, com muito plástico rígido espalhado pelo ambiente. Mas usa dois tons e tem bom acabamento. O painel pode ser digital de 3,5 polegadas, com a tela multimídia podendo ter 8, a depender da versão. Na eletrônica a bordo, o Venue dispõe de muitos equipamentos auxiliares de direção, como frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, entre outros. Claro que muito disso é pago à parte, como mimos opcionais. Nos Estados Unidos, ele usa o motor 1.6 aspirado, que aqui hoje só é utilizado no Creta da geração anterior, mas lá foi atualizado e aperfeiçoado. Aqui provavelmente adotará o 1.0 Turbo Flex de 120 cv, utilizado nos HB20 topos de linha e nos Cretas intermediários. O câmbio deverá ser automático de 6 marchas. Quanto valerá esse novo Hyundai? Espere algo na faixa dos R$ 100 mil, valor próximo do Creta Action da geração anterior. Isso em janeiro de 2022 cabe ressaltar. O fato é que quem estiver de olho em um SUV pequeno, poderá ter muitas opções disponíveis nos próximos meses. Até quem busca um hatch premium, poderá ficar tentado a ter um desses na garagem. Já que tem Gol custando R$ 100 mil, por que não? O que você achou desse Hyundai Venue? Pode ser uma boa opção? Tá esperando algum outro modelo em especial? Comente aí embaixo. Se quiser, colabora com o nosso canal pelo Pix, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu!